Música A gente está aqui em Três Corações Três Corações é famosa porque é a cidade que nasceu Pelé E esse trecho aqui, assim, não tenho o que dizer A estrada está muito boa, asfalto, né, socialização, formato é o mesmo Então desde que a gente pegou a estrada Aqui em Três Corações uma coisa que é interessante É que aqui tem acesso para várias cidades Nessa placa dá para ver bem, né, você sair com a Xambu, você toma a doce, tem as franquinhas Uma homenagem, né Pelé Dá para ver bem grande esse estado aí 50 quilômetros de Três Corações A gente tem metade 2 e 10 Mesmo padrão de estrada Mudou nada por enquanto Chegamos aqui em Pozo Alegre A estrada vem sendo o mesmo fórmula Pista dupla Trânsito intenso Mas fluido Sinalização boa Acostamento, hilo de gato, enfim Boa estrada E pista dupla aqui Nos passamos por Pozo Alegre faz 50 quilômetros E aqui é mais um de 2 e 10 A Fernão Dias é uma estrada bastante antiga e com traçado bastante antigo Tem várias curvas E aí a gente tem esse tipo de coisa aqui Por exemplo, isso aqui é Eu teve um acidente E a carga Eu sei que teve o outro lado da mesma Muito sentido E a carga caiu desse lado Isso acontece bastante aqui na Fernandes De uns trechos serranos bem intensos Tanto aqui Agora estão perto da divisa com São Paulo Quanto perto de Belo Horizonte Esse trecho perto de São Paulo chove muito Não é por acaso Que a região do Cantareira De ter as reservas de água para abastecer São Paulo Ficam por aqui Então aqui Raras são as viagens Que eu fiz aqui Que não choveu O comum tem problema de drenagem Corre muita água em cima da pista E você vê gente que roda e bate o carro sozinho Não é que teve uma fechada Não é que teve nada disso Água plana E nessas curvas Rodou, bateu O que tem bastante por aqui São retornos em nível Os caminhões fazem os retornos E mesmo os carros quando fazem Eles saem na pista De alta velocidade Em nome de estrelas Uma causada bem mais baixa Isso é uma coisa que causa acidentes também E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri